Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma live aqui no nosso cantinho. Que prazer estar aqui com todos vocês. Antes de dar início aqui a nossa live hoje, recheada de novidades. Se preparem, meus amores. Mas coloquem aí pra mim, por favor, nos comentários. Professor, o áudio tá ok? A imagem tá boa? Falem aí pra mim, por favor. Quer que eu troquei a imagem? Sim, coloca lá nos comentários, meu filhote. Boa noite, amiga Noami. Boa noite, Zanetti. Coloquem aí pra mim, por favor, se a imagem tá ok. Nossa! Vamos compartilhar essa live, meus amores, que ajuda muito aqui o canal da professora. Boa noite, amiga Luzinetti. Como é que vocês estão, meus amores? Tudo bem? Muito crochêzinho? Que bom! Obrigada! Tá tudo ok? A Maria falou que tá tudo ok. Muito obrigada, minha linda Luísa, Raquel. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início aqui a nossa live. Boa noite, Ana Clara. Boa noite, Madalena, Maria. A Leide, boa noite. Suzy, Cristina, boa noite. Luísa. Luísa, Daniela, Maria, Rosa. Boa noite, Luísa, Janaína, Vilma. Canal da Juliana. Muito bem-vindos, meus lindos, minhas lindas. Boa noite, Vera Fernandes. Tudo bem? Quem tá chegando por aqui, já vai deixando aquele joinha, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Pro YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo aqui dos trabalhos da professora Carla, tá, meus amores? Vamos dar ali um pouquinho, meu filho, que antes de dar início aqui a nossa live, logo eu já falo mais um pouquinho com todos vocês. Quem tá chegando aí, sejam todos muito bem-vindos, tá? Meus amores, antes de mais nada, de dar início aqui a nossa live, eu quero fazer assim um agradecimento muito especial a todos vocês, aos meus alunos tops, como eu sempre falo, né? Muito obrigada. Olha, o lançamento, o super lançamento, que foi o tapetinho de milhões, o tão esperado tapetinho de milhões, foi sucesso. E eu devo isso a todos vocês. Como eu sempre falo, agradeço muito ao Senhor por esse dom maravilhoso e abençoado, essa arte lindíssima e que me ajuda muito. Eu tenho certeza que ajuda muitas famílias também. Então, meu, muito obrigada por todos vocês que pararam um tempinho pra assistir a minha aula, foram lá, deixaram o joinha, o like, por quê? Isso é muito importante aqui pra mim estar sempre trazendo trabalhos elaborados, com detalhes, rico em detalhes, que eu sei que vocês gostam bastante. Agora sim, vou falar aqui mais um pouquinho, dar um boa noite e logo vamos dar aqui continuidade. Boa tarde no chat. Já vou fazer aquela perguntinha abençoada. Quem assistiu a primeira parte do tapetinho de milhões? Professora Carla, assisti, já iniciei aqui. Gostaria de alguma ajuda, professora, em relação aqui às cores. Não tenho os tons de vermelho. O que que eu faço? Meus amores, eu estou aqui pra somar e pra ajudar a todas vocês. Boa noite, Regiane. Boa noite, Sandra. Boa noite, Gilma. Boa noite, Cristina. Olha, a Cristina está encantada aqui com um tapetinho de milhões. Está vendo aqui de pertinho todos os detalhes, como eu sempre falo, né, meus amores? Ficou encantada com essa peça. A Faioli, aí passou bem rapidinho ali. Coloca de novo, minha linda, a Nancy. Obrigada pelo carinho. Faioli, confecções. Boa noite, tá? Seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-los todos aqui no meu cantinho, tá? Silvana, Rosália, Miriane. Ó, já vai fazer. Ó, que benção. Miriane falou que vai parar tudo pra fazer aqui o tapetinho de milhões. Meus amores, vou dar bastante dicas, tá? Em relação ao tapetinho de milhões. Vilma, Edna falou maravilhosa. O maravilhoso aqui o tapetinho. Obrigada, minha linda, pelo carinho, tá? Ana Clara falou que assistiu. Muito lindo. Meus amores, eu quero saber. A Luísa falou que já tem dúvidas ali em relação às cores. Então, vamos tirar todas as dúvidas hoje. Essa live aqui, live de milhões. Como o tapetinho é de milhões, hoje essa live aqui da professora Carla vai ser live de milhões. Combinado? Meus amores, tem um lançamento. Deixa eu fazer um spoilerzinho aqui bem rapidinho do que vai ter hoje no decorrer aqui da nossa aula, que é bem importante. Vai ter um lançamento, mais um lançamento, né? Que a professora tem trazendo bastante aqui novidades. Então, hoje, especialmente para todos vocês, aqui é uma live de primeira pra vocês. Vou trazer em primeira mão o tapetinho. A professora ainda não mostrou esse tapetinho pra ninguém. Vai ser exclusividade aqui da live. Vou mostrar aqui em primeira mão. Já estou gravando essa aulinha. Em breve, vou disponibilizar no clubinho de membros. Já vou aproveitar aqui e vou convidar. Vem fazer parte aqui da família Carla Cristina. E receber em primeira mão todos os vídeos postados aqui no canal. Certo? Agora, vamos lá. Antes de iniciar aqui da dica de cores, vou falar bastante aqui sobre isso. Vamos lá. Tapetinho de milhões. Professora Carla liberou a primeira parte. Professora Carla, esse tapetinho de milhões é difícil? Meus amores, o tapetinho de milhões não é difícil. É um tapetinho fácil. Porém, requer um pouco mais do que atenção. Porque a dinâmica dele muda carreira por carreira. Então, pra confeccionar aqui o tapetinho de milhões, o que vocês precisam, meus amores? Coloca lá a aulinha, assiste, não entendeu? Volta um pouquinho o vídeo. Por quê? Ali está o passo a passo, bem detalhado. Eu tive todo o cuidado de passar ali todos os detalhes que fossem importantes para vocês conseguirem confeccionar o tapetinho. E eu estou recebendo aqui, tá? No privado, várias fotinhas. Professora, iniciei. Está lindo. Estou aguardando a segunda parte. Quando vai ser a segunda parte, professora, que eu mais recebo ali no privado é estou fazendo, confeccionei, estou aqui paradinha esperando a segunda parte. Então, agora eu vou fazer uma perguntinha. E na sequência, meus amores, vocês já coloquem as dúvidas de vocês que eu vou estar aqui para responder e ajudar todos vocês agora que nesse momento em relação ao tapetinho de milhões. Combinado? Então, vamos lá. Quem assistiu a aulinha, já dei início, professora Carla, mas eu tenho uma dúvida. Podem perguntar aí, por favor. Vou botar aqui no chat. Vamos lá, turminha abençoada. E o joinha da professora Carla? Quem não deixou? Ah, eu não acredito. Hoje aqui, a professora está aqui para dividir com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Então, deixa o joinha que ajuda bastante a professora Carla. Obrigada, tá, meus amores? Vamos lá. A Iranete falou, parabéns, eu assisti. Obrigada, tá, minha linda? Eu fico muito feliz com esse retorno, que esse feedback é muito importante, tá, meus amores? A Cristina falou que é onde ela mora, o fio tá caro, o barbante tá caro, realmente, né, meus amores? Subiu um pouquinho, né, com a pandemia. Eu também notei, não só os fios, como diversos produtos, né, subiram os preços. A Ana Antônia, boa noite, minha linda, tudo bem? Se quiser, eu subi um pouquinho os comentários, ó, que tinha passado. Tá, boa noite, amiga Luzinete, tudo bem, amiga? A Sandy, eu já comecei a fazer, ó, olha que lindo esse comentário aqui, ó. Sandy colocou, eu já comecei a fazer e já estou ansiosa pela segunda parte. Que bom, minha linda. Logo, logo, eu vou falar aqui em primeira mão também, tá? Quando vai ser a estreia da segunda parte, combinado? Santa Madalena falou que vai fazer o tapetinho, olha que bênção. Meus amores, em primeira mão, só que eu não vou mostrar ainda, tá, meus amores? Porque eu estou ainda finalizando ali, colocando alguns detalhes. O tapetinho de milhões foi sucesso. Vai ter uma outra versão do tapetinho de milhões com flores. Coloquem aí pra mim depois nos comentários, tá? Agora eu vou responder, depois eu vou fazer novamente essa perguntinha pra não ficar muita coisa. Vai ter um tapetinho de lançamento, tá? Tapetinho de milhões com flores. Florido. Vamos lá. A Leide falou ainda não... Dei nisso, procuro uma combinação de cores. Me ajuda? Com certeza, minha linda. Vamos lá, meus amores. A professora Carla aqui fez na versão um degradê, tá? Iniciei aqui com uma corzinha clara e fui fechando aqui, esse degradê maravilhoso. Iniciei com suspiro e aqui finalizei com vermelho círculo. O vermelho, antes aqui do vermelho círculo, que vocês me perguntaram, tá, meus amores? No vídeo, acabou que eu não mostrei ali o rótulo, eu estava mostrando um a um. Só que no vídeo, como o meu já estava no finalzinho, eu não mostrei. É o vermelho chama, tá, meus amores? Mas eu deixei bem certinho na descrição para todos vocês. E vou aproveitar aqui, vou colocar também as gramas do ladinho que eu utilizei aqui, de cada corzinha. Que eu sei que dessa forma vai facilitar bastante, tá, meus amores? Vamos lá, minhas lindas e meus lindos. O que vocês têm disponível? Vocês estão com dúvida em rosinha, azul, marrom? Professora, eu tenho essas cores, como é que eu faço para combinar? Que eu vou estar aqui ajudando todos vocês. A Ana Clara falou que ainda não começou, está terminando o joguinho de banheiro trançado. Minha linda, assim que você terminar, faz o tapetinho de milhões. A professora Carla já começou a receber pedidos do tapetinho de milhões. Então, eu estou precisando, professora, eu quero a minha agenda lotada. Lembra que lá naquelas lives anteriores, as duas passadas, a professora brincou, falou assim, quem gostaria de ter a agenda lotada? Meus amores, a hora é agora. Está se aproximando uma data que é bem importante, final de ano. Olha, quem não gosta de colocar um tapetinho no banheiro, na cozinha, no quarto? Olha que lindo. Então, vamos fazer aqui o tapetinho de milhões com diversas cores, usar o que temos também em casa. Somente uma corzinha, professora, fica bom. Meus amores, aqui esse tapetinho, ele é um luxo. Esses relevos aqui duplos e triplos, pontinho puff deitado, bico russo, fechou. Ficou um tapetinho, um luxo. Não é feito aqui com decore luxo, mas ficou um tapetinho luxo, que é um verdadeiro luxo. A Jana, boa noite, minha linda, tudo bem? A Elza, boa noite, seja muito bem-vinda. A Rosimeire, boa noite, querida, tudo bem? A Lisandra, a Elisângela, muito lindo, como todos os trabalhos. Que bom, minha linda, eu fico muito feliz, dá um beijo para Minas Gerais. A Valquíria, quanto cobrar por esse tapetinho de milhões? Olha que pergunta de milhões. Meus amores, eu estou aqui preparando, tá, com riquezas de detalhes, um videozinho que eu vou disponibilizar primeiro no clubinho, depois no aberto, tá, como eu sempre faço. O tapetinho de milhões aqui, eu vou passar a forma que eu utilizo, tá, para colocar os preços no meu tapetinho. O meu tapetinho, eu estou vendendo, já segura aí, já vou anotar, a professora vai falar em precificação. O meu tapetinho, meus amores, eu estou vendendo por 160 reais, tá? Ficou um excelente preço, comprando os fios aqui, aonde eu moro. Então, no vídeo que eu estou fazendo aqui, para facilitar para todos vocês, eu vou mostrar a forma que eu cheguei para colocar aqui o valor de 160, feito nos fios, tá, no barroco, nos fios que eu utilizo e comprando aqui, onde eu moro. Então, vocês vão conseguir, bem certinho, mas eu faço no barbante, professora Carla. Vou mostrar como é feito, tá? Vou sugerir aqui o apolo, então vocês vão conseguir ver uma noção, a diferença de valores. Mas o meu tapetinho, eu estou vendendo, tá, a 160 reais. Mas eu vou voltar aqui para as dicas das cores, que eu sei que vocês me perguntaram ali. Então, vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho, como eu não vi que colocar ali, eu já vou fazendo algumas, vou dando algumas dicas aqui, que eu sei que vai ajudar. Vamos lá, meus amores. Até coloca ali, meu filhote. Eu vou botar azul. Azul, então. Vamos lá. Para facilitar, que eu sei que às vezes fica ruim, eu ia trazer aqui muitas cores e ia ficar difícil. Eu estou observando que vocês têm algumas dúvidas referentes aqui a cores. O que vocês acham, meus amores? De eu fazer aqui um videozinho, aquele videozinho de sete minutos, oito minutos, um videozinho bem rápido, tá? Não vai ser videoaula, vai ser um videozinho de dicas. Assim como tem o centro de mesa, requinte, e eu coloquei, eu fiz a aulinha, mas vocês estavam com dúvida em relação às cores. O que eu fiz? Fiz dicas de cores. Eu fiz fazer um videozinho, acabou a live, eu já gravo um videozinho, que é coisa bem rápida, tá? Não tem dificuldade. Eu vou fazer um videozinho e já libero para todos vocês, antes mesmo de liberar a segunda parte, umas três versões. A amiga já colocou ali em tons de azul, já faço ali um degradê em tons de azul e já deixo também na descrição do vídeo e no comentário fixado. O que vocês acham da professora Carla fazer um videozinho com três opções? Em tons de azul, em tons de marrom, daquele beijinho bem claro, até do cru. Vou ver qual que fica mais bonito para passar para todos vocês, ó. Azul, marrom e a outra cor que vocês escolhem, porque eu vi que me pediram bastante marrom lá nos comentários do tapetinho de milhões. Coloca ali para a mamãe, vê se responder ali referente às cores do tapetinho. Vou fazer três versões para facilitar. Em tons de azul, aquele degradê bem lindo, vou fazer o videozinho, acabou aqui a live da professora. Vou gravar um videozinho e vou liberar para todos dicas de cores, tá? Vai ser isso que a professora vai fazer, que eu acho que dessa forma vai facilitar e vocês vão conseguir anotar bem certinho. Me falem aí se vocês gostaram, o que vocês preferem que eu faça? Tá, enquanto elas vão comentando, só para ajeitar. Chega um pouquinho para lá, para lá. Para lá, meu filhote. Não, não, vem para cá. Aí eu consigo ver e não mexe na estrutura. Vem mais para cá, vem mais. Pode vir. Aí quer ir ficar mais no centro. Tá. Então, não quer ir mexendo no notebook. Tá ótimo. Agora sim. Tá vendo, deixa eu abaixar um pouquinho. A Vilma, tô ansiosa. Em tons de amarelo, laranja e cor abóbora. Olha, vai... A Ana Clara falou que vai fazer nos tons de amarelo, laranja e cor de abóbora. E vai ficar lindíssimo, tá, amiga? Camila, boa noite, Maria, tom de marrom. Vou fazer em tomzinho de marrom, tá? Já tá anotadinho, minha linda. A Fernanda Raquel falou em tons de verde. Então, ó, combinado. Vou fazer, ó, em tons de marrom, azul e o verde. Combinado? A princípio vão ser as três cores que a professora já anota para mim, por favor, meu filho, tá? Marrom, azul, em tons de marrom, azulzinho e o verdinho. Acabou a live, a professora vai gravar, mostrando ali o degradê perfeito para vocês confeccionarem aqui o papetinho. Agora, meus amores, vocês acharam tudo bem que a professora falou aqui? Fica melhor o videozinho, não é isso, meus amores? Ah, dei uma dica de amarelo. Minha linda, na live passada, a professora deu uma sugestão aqui, aquele degradêzinho, marsala, até vocês tomaram nota. Na live passada, eu já dei dicas no tonzinho ali, usando o amarelinho, tá, minha linda? É só assistir a live passada que você vai conseguir ver aí bem certinho as cores que a professora colocou. E ficou lindíssima aquela combinação. Vou fazer uma nova, uma versão assim, mais um lançamento, tá? Diferenciando, não vou fazer no degradê. Para vocês verem também que não precisa de somente fazer o tapetinho de milhões aqui na versão degradê, que também fica lindo em outras versões. Combinado? Tá, eu vou estar ali no chat de novo. Então, vocês acham que fica bom, né, minhas lindas e meus lindos? Fazer aqui o videozinho para vocês, né? Tá jovem. Ah, tá bom. Isso. Agora, eu vou fazer uma outra perguntinha, eu não posso esquecer. Joinha! Antes de mais nada, já deixa, mas já deixa o joinha com vontade. Ó, vou deixar bastante, vou fazer... Olha, às vezes, quando acaba aqui a live, esse meu filho não é fácil, eu morro de rir. Ele fala que eu não consigo contar porque eu começo a rir antes, né? Mas, às vezes, quando acaba aqui a live, esse meu filho me faz fazer, eu vou fazer as coisinhas para postar lá das histórias. Ai, meu Deus, só o Alex para fazer isso comigo. Mas, é tão bom e eu faço com tanto amor e carinho para todos vocês, meus lindos e minhas lindas. Aqui, ela botou tons de amarelo, ó. Vê se a senhora consegue ver aqui no hotel. Ah, ceiça. Tons de amarelo que você passou, que ela gostou bastante, passou, é linda. Isso, minha linda. Eu achei bem bonita aquela versão ali. Então, quer fazer em amarelinho? Só assistir a live passada da professora, tá? Que eu até coloquei, fizemos ali, colocamos até as cores bem certinhas. Então, acabou aqui, ó. Para quem está chegando agora, ai, professora, eu estou com dúvida. Não consegui aqui iniciar meu tapetinho de milhões porque eu fico com receio. Eu não quero fazer e ter que desmanchar. Entendo perfeitamente, meus amores. Então, acabou a live aqui. Vou fazer um videozinho, assim, aquele videozinho bem rapidinho de 10 minutos no máximo. Com essas três versões e vou passar ali tudinho, bem certinho, mostrando ali o pacotinho. Vou deixar no comentário fixado, tá? Para vocês pegarem ali bem certinho e aí vocês fazem com a cor que vocês acharem mais bonita. E vai ficar difícil, vai ficar complicado escolher, não vai, meus amores? Fiz uma enquete lá no Insta perguntando do rosinha ou do vermelho. E vocês ficam na dúvida, fica em cima do muro, né? Que bom! Agora eu vou falar aqui em relação à aulinha, tá? Bombou esse tapetinho de milhões, hein? Aí parou tudo, né? Vocês escolheram esse nomezinho aqui para professora e na mesma hora eu peguei ali a dica de todos vocês. Foi uma bênção, né? Vamos lá. Liberei a primeira parte. Professora Carla, eu estou iniciando nessa arte. Até pode mudar um pouquinho aqui a câmera, meu filhote. Eu estou iniciando aqui nessa arte maravilhosa. E como eu faço? Vamos lá, meus amores. Uma dica aqui que eu vou deixar para todos vocês. Até mesmo quem está começando consegue fazer o tapetinho de milhões aqui. Por quê? Porque são pontos bem fáceis de trabalhar. Pontinho alto, alongado. Aquele segredinho que a professora mostrou lá no início do vídeo. Para quê? Para os pontos ficarem o quê? Bem fechadinhos. Aquela base lindíssima. Ah, professora, mas você fez no barroco. E se fizer no barbante? Fica da mesma forma, meus amores. Eu fiz a mostrinha, mostrei naquele dia. Fica fechadinho. Pontinho alto, alongado. Encaixa tudo perfeitamente, tá? Até fiz uma... Coloquei mais alguns videozinhos ali na terceira parte para facilitar para todos vocês. Então, o que eu posso fazer aqui para ajudar, eu vou fazer. Mas todos vocês conseguem, tá? Confeccionar o tapetinho de milhões. O que precisa, ó? Prestar bastante atenção quando a professora fala. Quando eu falo assim, ó. Pontinho apertado, substituir a agulha 3,5 pela 4. É importante essa dica? Ai, professora, mas sempre você fala isso. Meus amores, mas é muito importante. Pontinho apertado, já substituir a agulha pela número 4. Por quê? Para o tapete ficar com aquele caimento perfeito. Ficar bem lindo, bem fofinho. Ficar lindo, aquela peça maleável. Que fica lindíssima, tá? Então, é só seguir. Bem certinho. Quando eu falo, ó. Aqui ficou com 40. Conta lá na pecinha de vocês. Um, 40. Beleza? Tô certinho com a professora. Eu marco, meus amores, lá com marcadorzinha. Eu falo no vídeo. Não tem o marcadorzinho? Coloca um fiozinho de outra cor. Eu conto exatamente. Eu estou fazendo o tapetinho de milhões. Ó, o tapetinho que eu confeccionei. É esse aqui que eu tô mostrando para todos vocês. Então, eu fiz o rosinha. Segui a videoaula. Encaixa tudo perfeitamente. Então, pode seguir o passo a passo. Que o tapetinho de milhões vai ficar maravilhoso, tá? Às vezes, é preciso ver uma, duas, três vezes esse vídeo. Porque esse não é aquele vídeo que a professora Carla fala. Iniciando aqui a primeira carreira. E no finalzinho, eu já volto com todos vocês. Não. Esse requer o quê? Atenção. Eu preciso ficar ali mais tempinho com vocês. Por isso que eu dividi em três partes. Mas eu vou falando certinho. Até quando eu não faço, eu falo. Relevinho duplo, pontinho alto. Relevinho duplo, pontinho alto. Agora, o triplo. Então, ficou uma aula bem fácil, tá? Então, todos vocês conseguem fazer o tapetinho de milhões. Fez? Me marquem. Que eu vou ter o maior prazer de comentar. Deixar um coraçãozinho. Vai me ajudar muito aqui. Vou até fazer um trabalho feito somente com tapetinho de milhões. Combinado? Sim. Vamos lá. Joinha, meu filhote. Quanto joinha temos aí que a mamãe não está conseguindo ver aqui? Então, fala para a mamãe. 250 joinha. Ah, eu não acredito. Tapetinho de milhões. Vou mostrar um pouquinho aqui o tapetinho. que eu sei que vocês me perguntaram ali. Professora, mostra o tapetinho. Vou mostrar. Vamos bater 300 joinha. A peça que eu tenho para mostrar ali, não uma, mas eu tenho várias novidades e eu já vou mostrar, tá? Então, vamos lá, meus amores. Vou mostrar aqui, com riquezas de detalhes, esse tapetinho maravilhoso. Olha esse tapetinho. O caimento desse tapetinho. Eu sempre brinco, mas é verdade. Faz até barulhinho, tá? Fez o tapetinho, faz aquele réus caprichado igual a professora, ó. Que vai vender bastante. Ó, uma dica. Coloca lá, tapetinho bem enroladinho assim, que aqui em casa eles morrem, que eu faço isso o tempo todo. Terminei um tapetinho, já gosto de enrolar e jogar para ver se ele vai cair certinho. O segredinho, professora, não precisa passar a mãozinha. Ele fica perfeito quando coloca lá no chão, na mesa. Então, pode fazer que vai ficar perfeito o tapetinho. Olha o biquinho aqui, meus amores, ó. Olha esse tapetinho de milhões, que luxo. Nossa, professora, eu vou parar tudo, acabando a live, já vou dar início. Só vou esperar aqui o videozinho de dicas da professora e já vou começar a fazer aqui meu tapetinho de milhões. Tô precisando, professora Carlinha, eu quero aumentar aqui minhas vendas, quero ficar com a agenda lotada. Tá, tapetinho de milhões, vou ajudar muito aqui em relação a nossas vendas, eu tenho certeza, meus amores. Levanta a nossa câmera também. Vamos lá. Olha isso! Que lindo! Nossa, vou fazer mais um, tá? Vou fazer mais um tapetinho de milhões. Por quê? Olha, esse aqui foi um recorde, assim, o vermelho, parou tudo. Fiz o rosa, já peguei a encomenda, agora eu vou fazer uma nova versão. É muito importante, meus amores, mas eu ainda não tenho, professora Carla, uma encomenda do tapetinho de milhões. Meus amores, pra vocês pegarem a encomenda, vocês têm que ter o quê? A peça pra vocês poderem fazer a divulgação. Réus, faz uma foto lindíssima, que vocês vão vender bastante aqui o tapetinho de milhões. O meu tapetinho, tá, meus amores, estou vendendo a 160 reais, tá? Preço sugerido pra venda. Professora Carla, eu posso vender a menos? Pode. Eu falei aqui para todos vocês o meu preço. Em breve, vou colocar também um videozinho, tá? Como eu faço aqui pra precificação do tapetinho. Como eu cheguei a esse valor. Combinado? Vamos lá pra perguntinha. Podem perguntar aí pra professora. Tá. A Maria Elidercia, acho que é. Pode passar a quantidade de material? Posso, sim. Minha linda, como eu falei aqui na live, eu vou colocar... Eu já tenho na primeira parte, minha linda. Eu já deixei lá na descrição e também no comentário fixado. Tudo que eu utilizei aqui no tapetinho, nesse tom aqui de vermelho, que foi o que a professora gravou, tá? Agora, pra facilitar, eu vou colocar do ladinho as gramas. Por quê? Vou colocar se eu gastei 20 gramas na primeira corzinha, 36 gramas na segunda. Então, acabando a live, como eu já fiz aqui com riquezas de detalhes e pra mim não passar aqui errado, eu vou colocar... No vídeo eu peso o tapetinho, tem lá. Eu até faço ali a gravação com a balancinha, que é muito importante também vocês terem a balancinha em casa, tá? Até na hora da precificação, um item indispensável. A balancinha. Por quê? Pra pesar ali. Ai, professora, mas eu tô com os filhos aqui que me sobraram, umas sobrinhas. E aí, como é que eu faço? Meus amores, a precificação é da mesma forma, tanto que as sobrinhas. Por quê? Hoje você tem aquela sobrinha. Mas pra você ter aquela sobrinha, vocês precisaram o quê? Comprar. Então, tudo tem que ser calculado. 20 gramas, eu calculo. Então, eu vou colocar do ladinho a quantidade, porque aí vai facilitar para todos vocês. Às vezes, vocês têm lá 40 gramas e têm receio de colocar aqui. Ah, eu não sei se vai dar. Eu vou colocar 36 gramas. Exatamente discriminando as sete cores em gramas o que eu gastei. Então, acabando a live, eu já vou colocar do ladinho lá, na descrição do vídeo. Vou deixar também no comentário fixado. Agora, Ângela, vamos lá para as perguntinhas. Professora, meu ponto é apertado, trabalho com a agulha número 4. Pra trabalhar com o decore luxo, trabalho com a 4,5. Minha linda... Com a 4 ou com a 4,5? Com a 4 ou com a 4,5, tá? Com o decore luxo, né? Aqui, minha linda, no decore luxo, pode até trabalhar com a 4,5, tá? Eu já deixaria guardadinha aí a nossa relíquia, a 4, e trabalharia com a 4,5. Da mesma forma aqui, amiga, no tapetinho de milhões. Faz ali com a 4,5, pra ele ficar com aquele caimento maravilhoso. A Fernanda, top, obrigada, minha linda. A Fernanda tá aí sempre ajudando a professora. A Maria Lúcia falou maravilhoso, como tudo que você faz. Obrigada, minha linda. A Ana Alves, professora, tô querendo parar os meus joguinhos de banheiro e fazer um estoquezinho de suplá. É uma boa ideia? Minha linda, Ana Alves, o que que eu vou falar pra você, minha linda? Eu não pararia de fazer os joguinhos, tá? Tento o quê? Você dá uma paradinha assim e vai fazendo aos poucos. Eu entendi, você quer começar a trabalhar com suplá, né? Então, vai devagarinho, amiga, não para de uma vez. Não é bom nunca fechar uma porta, né? Eu sempre falo, vamos deixar as portas abertas. Vai fazendo um pouquinho, vai fazendo o joguinho. Aí, dá uma paradinha no joguinho, faz o modelinho que você achou bonito, né? E, aos poucos, você vai aumentar aí todos os modelinhos, tá, minha linda? Alzira falou que gosta muito dos trabalhos da professora. Obrigada, tá, Alzira Marques? Deus abençoe, minha linda. Ateliê Elisandra, boa noite. Já chegou chegando, minha linda, ainda tem muitas novidades aqui. A Vera falou pra deixar o joinha, que é bem importante. Isso mesmo, minha linda. Delma perguntou, professora Carla, vai ter tapetinho da Copa? Meus amores, não seria a professora Carla se não tivesse o tapetinho da Copa. Vai ter, tá? Tapetinho da Copa vai ter, sim. Podem ter certeza que eu já vou trazer aqui em primeira mão para todos vocês. Já estou aqui em confecção do tapetinho da Copa. Ana Letícia falou que amou, ela quer fazer, que bom. Ateliê Gabi Artes, vou fazer um para mim e fazer fotos e vídeos para mandar para cliente. Isso mesmo. Olha, faz o videozinho, meus amores, com riquezas de detalhes. Quando vocês fizerem uma fotinha, fizer lá o réu. Olha, quando eu faço réus. Aumenta, professora, eu queria aumentar meus seguidores lá no Insta. Olha aqui que tapetinho de milhões. Já vou dar dicas aqui para as redes sociais, ó. Faz o tapetinho de milhões que eu tenho certeza que vai chover lá de seguidores. A Ana Letícia, professora, eu não consigo comprar o selo de membro. Como se tornou a membro? É, minha linda, do ladinho de se inscrever no botão assim, ó. Seja membro. É só clicar ali, minha linda, e seguir bem certinho. A Raquel falou, eu não consegui acertar os cantos. Minha linda, primeira parte ou segunda parte? Coloca aí para mim, por favor. A Raquel. A Ana Cleide, boa noite. Elaine, boa noite. A Telê Elisandra, ficou lindo. Maria Natália, boa noite, minha linda. A Delma já, ó, gostou. No início, meu filho, antes mesmo de iniciar a live, entrou uma aluna para o clubinho. Você lembra o nomezinho, meu filho? Cheguei, Carlinha. Sônia Marcelino, beijo, minha linda. A Maria falou, joguinho de banheiro é o que eu mais vendo. Eu faço para mim, estou no terceiro jogo. Isso mesmo, minha linda. Como eu falei ali, eu nunca gosto de fechar. Eu mesma, eu faço todas as peças. Até porque na hora da encomenda, você só fizer o suplazinho, você só vai ficar presa a trabalhar com o suplá. Eu já gosto de trabalhar com jogos de banheiro, tapetinho, tapetinho de sala também. Eu gosto bastante, já tem diversos no canal. Em breve, vamos ter mais um aqui. Boa noite, Eleni Ramalho. Tudo bem, minha linda? Anancia Aparecida. Parabéns, Jovem Dia. Acompanhando seu vídeo. A primeira parte. Agora, dá uma seguradinha aí nas perguntinhas. Rosália, boa noite, minha linda. Tudo bem? A Ana Alves agradeceu. Meu Deus, abençoe, tá, minha linda? Vamos lá. Não coloque as perguntinhas agora para não subir. Eu não vou conseguir responder nem dar o boa noite. Eu gosto de falar com todos vocês. Amiga Raquel. Minha linda. Professora Carla, eu não consegui fazer o tapetinho de milhões, mas eu queria muito, porque eu quero vender, professora. Eu quero aumentar minhas vendas. Então, minha linda, vamos lá. O que você precisa fazer? É um tapetinho fácil, porém, ele requer o quê? Um pouquinho de atenção. Então, vamos lá. Não conseguiu? Dá aquela paradinha. Assiste aquela parte ali que você não entendeu, que foi nos cantinhos. Eu faço um cantinho, e depois eu volto com outro prontinho. Mas, eu falo exatamente onde eu parei, e conto. Então, o que vocês têm que fazer? Coloca assim, eu pego uma folha, tá, e uma caneta. Vamos guardar ali o fio e a agulha. Vamos colocá-la que eu falo assim, ó. Relevo duplo, pontinho alto. No mesmo local, na mesma direção, relevo e um duplo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Como foi na primeira parte, ó. Eu parei aqui, ó. Digamos que eu parei aqui no videozinho. Meu filhote, muda a câmera aí pra mamãe. Vamos lá. Vou tentar mostrar aqui, igual tá lá no vídeo, que eu tenho certeza que você vai entender, e vai lhe ajudar de alguma forma. No vídeo, eu faço todo um ladinho com todos vocês. Combinado? Vou pro outro. Vou pra aqui, ó. Aí, eu deixo marcadinho. Na parte reta, é sempre ponto alto, relevinho duplo. Ponto alto, relevinho duplo. Relevinho duplo, cai aqui, ó. No pontinho alto, pra ficar bem lindo. Quando eu chego aqui, eu deixo marcadinho, ó. Coloco um fiozinho, ou um marcador. Por quê? Eu paro aqui, coloco o marcador. Depois, eu volto com todo esse contornozinho, igual foi o outro ladinho. Como é que eu faço? Aí, eu falo pra todos vocês. Aqui tá marcadinho. Aí, eu falo, ó. Ponto alto, relevo duplo. Pontinho alto, na mesma direção, relevinho duplo. Ponto alto, relevinho triplo. Para o vídeo, anota o que a professora falou, e a quantidade. Quando eu falo lá, 32, 28, anotem, meus amores. E vai anotando, ó. Eu parei aqui junto com a professora. Eu estou exatamente aqui. Por quê? Eu falo exatamente onde eu parei. Tenho dois pontinhos a alto, relevinho triplo. Olha a corzinha e marca. O que que acontece? Como eu tô fazendo aqui em tons de vermelho, vocês estão trabalhando em outra cor. Então, já é um pouquinho mais difícil. Mas é só prestar atenção, minha linda, que você vai conseguir. E vai anotando. Parou aqui junto com a professora, coloca o marcadorzinho, não tem fiozinho de outra cor. Anota. Pontinho alto, relevo duplo. Pontinho alto, na mesma direção, relevinho duplo. Pontinho alto, relevinho triplo. Anotei. Vamos lá. Aí já marca novamente. Ponto alto, relevo duplo. Ponto alto, relevo duplo. Pontinho alto, relevinho triplo. Vai encaixar perfeitamente. Eu fui fazendo com todos vocês. Contando, tá, meus amores? Já fiz a versão rosinha. Encaixou tudo perfeitamente. Então, pode fazer, minha linda, e depois dá o retorno aqui para a professora. Deixa seu comentáriozinho lá. Professora, consegui fazer. Já passei aqui da primeira parte. Vamos para a segunda. Então, vamos lá. Coloca lá, meu filhote, para as perguntinhas. Vou tirar mais dúvidas. Eu estava conversando com ela no chat, por isso que eu estava distraído. Sobre membro. Ela tinha dado... Ela tinha cantado e não tinha conseguido. A Maria falou, não sei se alguém faz o jogo de banheiro com toalhas. Com certeza, bastante alunos aqui fazem, minha linda. A Ana Letícia, eu não consigo comprar. Da erro toda vez que eu entro para comprar e para participar, acho que, do clubinho de membros, né? Minha linda, espera uns dois, três dias e tenta novamente, minha linda. Vai valer muito a pena. E, ó, quem já está no clubinho, já pode finalizar o tapetinho de milhões. Segunda parte, terceira parte, já está liberado, hein, turminha? A Renilda, boa noite. Tudo bem, minha linda? Tá, a Ana Letícia falou, professora, deixa a opção de cores para combinar. Pode deixar que a professora falou aqui no início da live. Quando terminar, vou gravar aqui um videozinho com três opções, tá? Azul, marrom e o verdinho. A Fátima falou que lindo, tá amando, que bom. A Luzinete está deixando um recadinho ali. Comprar também o cartão que dá para usar... Ah, tá, tá. É uma outra forma, né? A Alessandra ali perguntou, qual o valor que posso vender o tapetinho de milhões para a audiência rotativa? Minha linda, eu fiz aqui o preço sugerido. A amiga Raquel agradeceu ali, tá? A dica da professora. Eu fico muito feliz, tá, minha linda? Mas eu vou ficar mais feliz ainda quando você colocar os comentarizinhos lá no comentário. Professora, consegui fazer e deu tudo certo, tá? É isso que a professora quer ouvir aqui. Essa satisfação de vocês replicarem a peça, tá? Dá o feedback lá para a professora. Fez o tapetinho, coloca lá. Fiz a primeira parte, aguardando a segunda, tá, minha linda? Vamos lá. Vou novamente ali, meu filho. Tá, a Fátima mandou um abraço. Beijo, minha linda. A Desley, boa noite, minha linda. Tudo bem? Alessandra, qual o valor? O tapetinho da professora, o preço sugerido aqui do meu tapetinho comprando está aqui onde eu moro. Vou até fazer um spoilerzinho aqui quanto que eu pago aqui no Maxcolor. 400 gramas, tá? Aonde eu moro aqui em Florianópolis, tá, meus amores? Tapetinho Max aqui, ó. Barroco Maxcolor, 400 gramas, tá, meus amores? Ó, esse tom de verdinho aqui maravilhoso que é um lançamento. É o 55... É o 55, é o 5583, tá? Esse verdinho aqui, ó. Eu paguei, tá, 38 reais e 75 centavos. Por isso que eu cheguei aqui no valor de 160 reais o meu tapetinho. E já tô pegando bastante encomendas, que é isso que é importante, né, meus amores? Fazer a peça e vender. Então, ó, eu estou comprando a 38 reais e 75 centavos e estou vendendo o meu tapetinho a 160. Mas, professora, eu estou comprando... Eu já falei aqui o valor pra vocês terem uma noção antes de eu postar o videozinho. Mas eu estou comprando a 32. Então, pode vender menos do que a professora, tá? Vamos lá, meu filho. Coloca aqui nos comentários pra mamãe. A Ana Letícia falou aí, eu já fiz, mas só dá erro. Lá no Clubinho de Membros, acho que até ela me mandou ali um recadinho no privado, não tenho certeza se foi... Minha linda, faz o que a professora falou. Aguarda os três dias e tenta novamente, que você vai conseguir. Até se for preciso, minha linda, faz um outro e-mail pra facilitar. A Adri, boa noite. Boa noite, minha linda, tudo bem? Penha, boa noite. A Fátima. Fátima, Jana, tudo bem, minha linda? Falou que tá ansiosa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que não deu pra mamãe pegar aqui. Meu filhote, então, baixa aí novamente, que passou bem rapidinho aqui. Como sempre, live abençoada, que bom. A Jana, a professora, mostra as novidades, estou ansiosa. Vou mostrar. Já fiz um spolezinho aqui, ó, com verdinho. Meus amores, eu sei que vocês estão esperando, até me perguntaram, já iniciei aqui a gravação. Vou colocar o tapetinho de milhões aqui pro cantinho, daqui a pouco eu mostro. E agora, meus amores, já fiz aqui, tô fazendo aqui minhas florzinhas. Vou brincar um pouquinho com vocês. Florzinha viciada em crochê, já tenho disponível aqui no canal, mas vou gravar novamente, com riquezas de detalhes, porque eu mudei alguma coisa aqui, e pra fazer o centro de mesa, precisa fazer algumas alterações. Então, ó, já estou gravando, logo, logo, vou disponibilizar a aulinha para todos vocês. Ó, bem de pertinho aqui, ó. Tá dando pra ver, meu filho? Ó, bem de pertinho, ó. A florzinha, tá? Sei que vocês estavam me perguntando, recebi bastante o comentário, agora sim, ó, bem de pertinho, agora sim, ó. Florzinha viciada em crochê, já temos em diversos trabalhos aqui no canal, mas eu vou gravar novamente, coloca ali que tá um pouquinho embaçado, meu filho, vou estar gravando novamente para todos vocês, não só faz aquilo ali que você costuma fazer. Vou gravar novamente, tá? Para todos, agora sim, vou gravar novamente para todos vocês essa florzinha com algumas modificações, com riquezas de detalhes, e vou postar. Eu estava fazendo aqui a base, eu vou mostrar só um pouquinho, só um pouquinho, tá? Porque tem um lançamento e é exclusivo para todos vocês. Tô trabalhando aqui no Maxi 4, fio 4, tá? E vou mostrar aqui a base. Ó, ainda estou confeccionada, mas eu queria dividir com todas vocês. Olha essa base aqui, ó, que diferente. A professora já tem essa base aqui no canal? Eu falei, não tem. É super diferente, uma base lindíssima, rica em detalhes, não vai ter só centrim de mesa, né, meus amores? Vai ter um suplá também maravilhoso, com a mesma pontuação, tá? Só vou mudar aqui o bico. Olha que lindo, meus amores. Deixa eu ver quem gostou aí dessa base lindíssima, desse centro de mesa. Já fiz aqui minha florzinha. A Eleni, eu sei que está esperando esse centrim de mesa. Tem bastante comentário a partir do meu comentário. Deixa eu ver aqui. Daqui para baixo. Fabiana. Boa noite, minha linda. Tudo bem? Ateliê Suzy. Obrigada, tá, minha linda, pelo carinho. A Gelsi. Agnaldo. Boa noite. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. A Eleni. Gostou. Estava esperando, né, amiga? A Marta. Que tapete lindo. É verdade, minha linda. Vamos fazer esse tapetinho de milhões. A Elisabeth. A Raquel. Que fofa. Gostaram aqui da florzinha, né? Muito comentário, gratuito. Ateliê. Que luxo. A Penha, linda. Ateliê Suzy. Lindo. Penha, linda. Mara. Eu amei, professora. A Raquel falou que adorou. Olha que bênção. Meus amores, para tudo, porque vai ser, como a amiga falou ali do suplazinho, né? Ai, professora, eu queria parar aqui o joguinho. Você vai gostar aqui do suplazinho da professora. Vai ser um suplazinho lindo. Ainda não coloquei aqui, tá? As pérolazinhas, ó. Bem delicadinha. Vou fazer bem pequenininha. Vou colocar as pérolazinhas aqui em tons de vermelho. Aqui eu coloquei no dourado, ó. Meus amores, vai ficar um centro de mesa, um verdadeiro luxo que vai aumentar muito as vendas. Então, já estou fazendo aqui, por isso que eu vim trazer aqui em primeira mão. Nossa, a professora esqueceu? Não, eu não esqueci. É porque eu gravo muita coisa. Eu até brinquei ali naquele dia com todos vocês semana passada. Quem faz quatro, cinco trabalhos ao mesmo tempo, já coloca aí para a professora, porque eu sou assim, eu sou dessas. Faço quatro, cinco ao mesmo tempo. A ceis, essa maravilhosa base, com certeza vai ficar linda. Bem, olha, esses pontos aqui, eu fiquei encantada. olha, fica um luxo, um caimento, meus amores, maravilhoso. A Ângela. A Ângela falou que gosta muito dos trabalhos, uau, linda, gostou da base, né amiga? Que bom, fico muito feliz com esse retorno, com esse feedback. Deni falou que gosta muito dos trabalhos, a Cristina falou que amou, a Isanete também gostou, né minha linda? Ateliê Elisandra, um espetáculo, obrigada minha linda. Vocês que arrasam, vocês têm uns trabalhos maravilhosos, tá? Deni é professora de milhões, hoje a live de milhões, né? A Alzira falou que gostou também, Rejane, boa noite minha linda, o Kleber já quer fazer, então, como a professora falou, já temos disponível aqui no canal essa florzinha, tá? Em diversos trabalhos, mas exclusivamente pra fazer aqui esse centro de mesa, eu precisei fazer uma adaptação pra encaixar tudo perfeitamente, ficar aquilo lindíssimo aqui, fecha lindíssimo, não tem, tá? No canal não tem essa forma que eu vou fazer aqui nesse centro de mesa, vai ser aqui novidade, exclusividade aqui pros alunos aqui, dessa galerinha abençoada, que eu sei que gosta bastante aqui desses trabalhos com riquezas de detalhes, então, podem esperar, que vai ter toda essa diferença aqui, logo, logo, eu vou soltar essa aulinha, então, esperem, por favor. A Nancy ali passou bem rapidinho, eu tava até lendo, e eu vi que passou, eu não consegui responder. A Delma, repleta de seus... Olha, que linda, hein, amiga? Falou que faz bastante tapetinho da professora, amiga Delma, eu fico muito feliz, tá, minha linda? A Rejane, boa noite, acho que dali, já respondi, sim, meu filho. Aquele comentário ali, a Telia Suzy, toda vez que faço pela sua videoaula, dá super certo. Que bom, minha linda, eu fico muito feliz, é esse retorno aqui que a professora espera, tá? Jane Freitas, Zane Freitas, Oi, minha linda, tudo bem? A professora te viu, minha lindona. A Nancy, falou que gosta dos trabalhos, que bom, Zanete, já estou esperando esse centro de mesa, teremos, teremos, meus amores. Zane Freitas, explica muito bem, obrigada, tá, minha linda? Como eu falo, né, meus amores? A professora também, como todos vocês, eu estou aqui pra somar, eu estou aprendendo também. Rejane espera cada dia e nos inspira, que bom, essa é a ideia, quando eu venho aqui dividir um trabalhinho, é pra realmente somar com todos vocês, pra vocês fazerem a peça. Quanto tempo de live, meu filhote? Fala pra mamãe. Acho que 46 minutos. 46 minutos. Essa semana, tá, vou até mudar ali um pouquinho a câmera, meu filhote, essa semana, a professora liberou a segunda parte, não foi? Da capinha de vaso, Fácil Encanto, e foi um sucesso também, eu fico muito feliz, tá? Vocês estão sempre lá comigo, me apoiando, e olha que eu estou liberando uma aulinha em cima da outra, né? Então, a professora está trabalhando, é conteúdo que o pessoal quer, então vai ter conteúdo. Deus está abençoando, e que bom. Meus amores, logo, logo vai ter o tapetinho de vaso, Fácil Encanto, tá? A professora está fazendo aqui, logo, logo vou disponibilizar a aula. Primeiro, como eu sempre falo, coloco lá no clubinho de membros, em primeira mão, depois eu libero no aberto, mas a sequência vai ser o tapetinho, pé de vaso, Fácil Encanto, combinado? E eu liberei essa semana para todos vocês. Agora, meus amores, nossa professora, você esqueceu? Eu vi esse comentáriozinho lá. Não, a professora não esqueceu, de forma alguma, a professora não esquece, professora não... Eu sempre falo no vídeo, tomem nota, meus amores, a professora toma nota também. Essa base fácil, Carla, quem lembra dessa base? Olha que base lindíssima. Olha isso, meus amores. Para tudo. Quem viu, quem assistiu essa aulinha aqui no canal? Coloca aí para mim, por favor, nos comentários. Professora, eu fiz. Professora, eu amei assistir a aulinha. Eu estou esperando o tapetinho, professora. Estou aguardando aqui o tapetinho. Vou colocar aqui novamente. Olha que base linda. e como eu sempre falo, meus amores, com riquezas de detalhes, uma base o quê? Diferente. Temos que fazer, sempre buscando fazer trabalhos com inovação, que eu sei que vocês sempre gostam. Diferente, uma base linda e muito fácil de confeccionar, que é bem importante, meus amores. Uma dúvida que tinha passado da Alexandra Pérez, que faz parte do curso. Coloca lá nos comentários. A flor muda muita coisa? Não. O que vocês podem fazer, meus amores? Professora Carla, eu queria ir adiantando aqui. A florzinha, eu vou disponibilizar a aulinha. Eu acredito que amanhã eu já consigo liberar lá no clubinho. Como ela está no clubinho? Sim, sim. Ela faz parte do clubinho. Isso, minha linda. Amanhã já vai ter lá essa florzinha aqui. Eu vou disponibilizar a aulinha, tá? Aí você vai ver certinho ali o que precisa fazer. Já vou disponibilizar a aulinha da florzinha, tá? Se você puder aguardar até amanhã. Mas eu já quero iniciar. Fica dessa forma aqui. Até aqui vocês podem fazer seguindo, tá? O vídeo da professora. Mas eu fiz a alteração até mesmo na florzinha, tá? Então, se vocês puderem esperar até amanhã para bater tudo certinho, como eu sempre falo, né? Já vou disponibilizar a aulinha em primeira mão, tá? Flor viciada. Vou subir um pouquinho? Tá. Calma. Aí. 334 joinha. Eu não acredito. Tá chegando a hora de eu mostrar a novidade. Já tô com a base aqui. Então, vamos subir esse joinha. Vamos bater 400, meus amores. A Fátima falou que gostou muito. A penha excelente, professora. Obrigada, tá, minha linda? Aí, só vai abaixando aqui, ó. Sim, crochê tunisiano. A Ana me perguntou se é. É sim, minha linda. Aqui na base, ó, crochê tunisiano. Olha que lindo. Sobe um pouquinho. Eu estou encantada com essa técnica. Olha que lindo. Em breve vamos ter mais um tapetinho com essa técnica. Lindíssima, por sinal. Olha que detalhe lindo. Vamos lá, meus amores. Artes da Márcia. Boa noite, minha linda. Tudo bem? Acabou de se inscrever. Olha que benção. Mais uma aqui para o nosso cantinho. Deus abençoe, minha linda. Seja muito bem-vinda. A Suzy falou que assistiu. Amor. Que bom. Aqui, meu filho? Aqui, aqui. Tá. Minha cola está dando. A Carmen falou que gosta bastante. A Alexandra Fins 6. A Fernanda, eu assisti. Nossa, obrigada, tá, Alexandra? Deus abençoe, minha linda. A Luísa, estou esperando as linhas chegarem. Falou até comigo lá nos comentários. Professora, estou só aguardando os filhos chegarem. Vai chegar, minha linda. A Ruth Siqueira, já fiz vários trabalhos. Que bom. Amém, minha linda. Deus abençoe. Todos vocês. A Jana. Aqui, meu filho? Não, já abaixo já. Ah, tá, tá. Tá tranquilo, velho. Adriana. Miriane. Falou que está lindo. Dani falou que seu filho é uma benção. Ele está meio dodói. Então, já vamos orar para o Alexandre ficar bem. Em nome de Jesus. Está meio dodóizinho, mas vai ficar bem. Mas está aqui com a mamãe firme e forte, né? Meus amores, eu vi ali que alguns responderam já fiz. Base fácil, Carla. Quem ainda não fez essa base, vai parar tudo e vai fazer. Por quê, professora? É muito rapidinho de confeccionar. Com sobrinhas, meus amores. Então, vamos fazer essa base linda e colocar essa novidade, esse lançamento lá nas fotinhas de todas vocês no mostruar, aumentar esse mostruar abençoado. E aí? Quem topa fazer essa base fácil, Carla, aqui, ó? Olha que base linda. Olha isso, turminha. Ah, para tudo, hein? Olha que base lindíssima. Olha que lindo. Tom, tom. Meu Deus. Delma e Trópolo Clubinho, ó. Barulho, muito barulho. É Delma Maximilha. Maximilha. Muito obrigada, tá, minha linda? Vem fazer parte aqui do Clubinho, amiga. Já tem lá a segunda parte, tapetinho de milhões, terceira parte. Já vou colocar precificação, porque eu cheguei a 160 reais no meu tapetinho de milhões. Como é isso, professora? Vou mostrar lá a forma que eu uso, tá, meus amores? Que eu utilizo e comprando aqui onde eu moro a 38 reais e 75 centavos. Combinado? Vou colocar também a aulinha, ó, dessa florzinha linda, que logo, logo, vamos ter o Centro de Mesa Natalino Festivo. Ganhou esse nomezinho. Centro de Mesa Natalino Festivo, já. Esperem que vamos ter mais esse lançamento aqui no nosso canal. A senhora tinha feito pergunta, aí bastante gente enviou eu, 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 eu. Tá, vamos lá. Arlete, boa noite, minha linda Genise. Que linda essa base. Ateliê, Alisandra, eu vou fazer. Ai, que bênção. Denis, já fiz. Mais uma vez. Seis aflores, ó. Barulho. Vocês estão arrasando. Eu fico muito feliz. Isso é muito gratificante. Eu sempre falo, né? Quando eu termino aqui a minha live, eu agradeço ao Senhor por estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. e eu fico tão feliz. Pra mim, é muito gratificante. É um motivo de muita alegria estar aqui compartilhando, tá? Um pouquinho do crochêzinho. Crochêzinho é o que? É amor, né? Dividindo aqui um pouquinho do meu amor com todos vocês. Eu fico muito feliz. Às vezes a gente passa a semana ali não perfeita, né? Porque temos altos e baixos, como eu sempre falo. A professora Carla é da mesma forma que todos vocês. Tem problema, tem contas, tem momentos de alegria. Às vezes fica um pouquinho triste, cansada, porque cansa também, né? A nossa rotina não é fácil. Ser dona de casa, ter filho, esposo. Eu sei que não é fácil, mas Deus renova cada dia nossas forças, né? E minha quarta-feira, ainda há pouco, eu falei com o meu esposo. Estava lá colocando roupa pra bater na máquina e falei, nossa, minhas quarta-feiras nunca mais foi a mesma. Eu tô sempre aqui, já produzindo conteúdo, pensando. Ontem mesmo já comecei, hoje já vou. Tenho que fazer a unha, porque eu gosto de estar aqui com todos vocês e eu fico muito feliz. E pra mim, meus amores, é motivo de muita alegria. Então, meu, muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Agora, eu vou mostrar uma florzinha. Mas, professora, vai ter essa aula. Eu vou dar só um spoilerzinho, porque eu ainda estou fazendo. Então, a peça ainda está em andamento, mas eu gosto de sempre trazer aqui em primeira mão para todos vocês. Tô fazendo uma florzinha. O que vai ser com essa florzinha? Vai ser, novamente, um centro de mesa, porque os centros de mesa fazem sucesso aqui no canal. Se tiver alguma perguntinha, meu filho, importante, fala pra mamãe que eu quero responder todos vocês, tá? Às vezes, eu vejo os comentáriozinhos lá, a professora não responde. Minha lindona, a professora está falando aqui com você, minha linda. Quando a professora não responde, não fica tristinha, não fica tristinho. Por quê? A professora está ocupada, ou fazendo alguma coisa da casa que é difícil, ou foi no médico, ou está cuidando ali, fazendo um papá, fazendo aqui uma arte linda, gravando. Quando a professora está gravando, ela tem que parar tudo para dar atenção àquela aulinha ali. E por quê? Quando eu colocar o videozinho no canal, o vídeo tem que estar o quê? Tudo certinho, encaixando perfeitamente, tá, meus amores? Então, por isso que a professora não responde. Mas, às quarta-feira, eu estou aqui com o maior prazer e satisfação para responder todos vocês e estou aqui para somar. Meus amores, vamos lá. A Edneia mandou rapidinho. Professora, dá de fazer um caminho de mesa com essa base linda? Mas vai ter, né? Aí vai dar, né, amiga? Aí você me quebrou, amiga! E a minha pisa não me entregou. Eu, hã? Mas como assim? Ah, vamos ver. Vai, vai. Ai, amiga! Ai, para tudo! Ai, Deus do céu! Minha linda, vai ter. Aí vai parar tudo e vai ser exclusivo para todos vocês. Um modelo assim que a professora está fazendo com riquezas de detalhes. Lindíssimo caminho de mesa, lindíssimo. Vai ter, minha linda, pode deixar. Ai, não, não acredito. A Maria pediu um beijo para Mato Grosso. Ó, um beijo, minha linda. Deus abençoe para Mato Grosso, tá? Deus abençoe. Obrigada por estar aqui com a professora, tá? Já convido a todos vocês. Quem está assistindo no gravado aí, ó, um beijo da professora. Eu fico muito feliz que vocês estão aqui. Às vezes falam, ai, professora, que triste, perdi a live. Assiste e eu estou mandando um beijo especial aqui para todos vocês, ó, que não puderam assistir aqui no ao vivo com a professora, tá? Obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu amo muito todos os meus alunos, tá? Meus amores, vamos lá. Vou mostrar aqui uma florzinha que vai ser um centro de mesa, tá? Futuramente ainda estou aqui em processo de ir fazendo, colocando, tirando. Como eu sempre falo, não é fácil, tá? Gravar, montar peça é muito difícil. São pontinhos, demora. Às vezes eu fico 15 dias numa única peça. Por quê? Tem que encaixar tudo perfeitamente para me trazer aqui para vocês tudo certinho e facilitar para todos vocês, né? Que aí pega a encomenda. Quando o vídeo está perfeitinho, o que acontece? A gente pega a encomenda, a professora senta e faz o tapetinho bem rapidinho, suplar, qualquer peça, né, meus amores? Mas a videoaula tem que estar o quê? Certinha. Uma florzinha bem linda. O miolo dela eu achei lindíssimo, por isso que eu falei. Vou mostrar. Ó. Essa florzinha aqui vai ser um centro de mesa. Olha isso, turminha. Agora está dando para ver, né? É bem certinho. Olha isso, turminha. Meu, já bateu 400, joinha, porque eu não estou acreditando. Mostrando todas essas coisas lindas, essas peças maravilhosas. Não bateu, meu filho? Ah, mamãe não está acreditando. Olha o miolo. Olha isso, turminha. Esse miolo é super diferente, tá, meus amores? Logo, logo vamos ter esses centros de mesa. Já temos o centro de mesa requinte, que é sucesso aqui no canal, né? Um milhão de visualização. Olha que benção. E vamos ter esse aqui também, tá, meus amores? Lindo. Ó. Olha aqui a parte de trás, ó. Ainda não coloquei aqui as folhinhas, tá? O verdinho que vai dar aquele destaque a mais na peça. Estou abrindo aqui para vocês verem. Olha o miolinho, que lindo. Que graça que fica, meus amores. Quer que eu troca a câmera também? Ó, pode colocar aí. Troca um pouquinho. Ih, não está indo, calma aí. Isso. Olha aqui, meus amores, focou perfeitamente, meu filho. Olha que lindo, turminha. E aí, gostaram dessa florzinha? Fala para a professora. Tá, tem dois recados importantes ali. Eu vou botar para a senhora ali também. A Fernanda botou que linda. Miriane. Eu, Patrícia. A Anne, eu não li ali o da Anne. Sobe um pouquinho, meu amor. Boa noite, minha linda. Anne e Cristina. Deus abençoe, tá? Falou que as peças da professora estão ajudando muito nas encomendas. Que bom. Fico muito feliz. Maria Lúcia Duarte. Carla, tem como dar certo? Minha inscrição aparece. Como saber se virou membro ou não? Fica um símbolo. Isso. Olha só. Aqui do ladinho. Observem que, ó. Do ladinho da Fernanda Raquel, da Seissa Flores, tem um selinho rosa escrito, bora fazer arte. Quando passou a ser membro aqui do clubinho, que já está fazendo parte aqui da família, do clubinho de membros elite da professora, do ladinho do seu nome vai aparecer um selinho assim, ó, rosinha, tá? Elaine aí, ó. Falou um escândalo de flor. Elaine, professora, manda um beijo para as meninas do grupo do WhatsApp, artesanato com as amigas. Ó, um beijo especial para o pessoal aí do grupo do WhatsApp, tá? Artesanato com as amigas. Obrigada, tá? Eu sei que vocês devem estar fazendo algum tapetinho aqui da professora. Eu fico muito feliz, tá? E quando fizerem, me marquem, posta lá a fotinha, que eu fico muito feliz quando vocês fazem a peça, tá? Essa é a ideia, tá, meus amores? A Ângela Faustino, show, amei, Elisângela, nossa, que linda, eu adorei. Sabia que vocês iam gostar, então eu falei, vou vir aqui dividir com elas, a Raquel, a Ana Letícia, gostou bastante, a Zane, a Maria, a Maria José, a Maria Lúcia, a Ateliê Elisandra, Luzinete, que está sempre aqui com a professora. A professora enviou um recadinho lá, minha linda, me responde. Fabiana Silva, Nina Mari, que espetáculo, gostaram, né, minhas lindas? Francilene. Olha, 391 joinha, tá? Francilene, falou que gostou, achou perfeita a flor, Nina, Jucineide, linda a flor, ficou lindíssima mesmo, eu amei aqui o resultado, vou deixar as duas florzinhas aqui, tá? Pra vocês verem todos os detalhes. Bateu, 400 joinha, mamãe, mostra o lançamento. Meus amores, tá lindíssimo o lançamento. Boa noite, amiga Jussara, tudo bem, minha linda? Quem tá chegando agora, acabando a live, a professora vai fazer um videozinho, dando dicas de cores, falando ali, discriminando corzinha por corzinha, tonzinho de verde, marrom e azul, combinado? Lourdes, maravilhosa, a Penha falou que é muito linda. A Delacia, deixa eu ver, parabéns, obrigada, tá, minha linda? Deus abençoe, querida, tudo bem. Maria Elizabeth falou que amor a florzinha, ai, que bênção, eu fico muito feliz, tá, meus amores? Eu venho aqui compartilhar com todos vocês, com a maior satisfação, tá? Já temos quantos joinha? Mamãe vai beber um pouquinho de água. Deixa eu ver aqui, tem 395. Apenas 5 joinha, e a professora já vai mostrar aqui o lançamento. Não enrola, professora, não enrola. Eu brinco assim, né? Vai ter um dia aí que vocês vão ver eu caindo assim de paraquedas lá no vídeo, brincando com vocês. Fiz um videozinho bem legal, vocês vão gostar bastante, vão ficar rindo comigo. Eu fiz um videozinho pra colocar lá no meio do vídeo. Quando vocês estiverem trabalhando do nada, a professora vai cair assim, no vídeo, e vai brincar com vocês. É, não revela o que fala. É, não vou falar, não posso entregar aqui o ouro, né? Tem que ser devagarinho. Meus amores, então, acabando a live aqui, a professora vai fazer aquele videozinho caprichado. Vocês vão ver dicas de cores, tapetinho de milhões, tá? Vou postar ainda hoje esse videozinho, tá? Para todos vocês. Mesmo que for tarde, não tem problema. Se não puder assistir hoje, assiste amanhã. Já deixa aquele joinha, que é bem importante aqui, para o crescimento do canal. Provavelmente, como já está tarde, eu vou fazer esse lançamento, essa estreia amanhã, né, meu filho? Dicas de cores. Amanhã eu vou fazer uma estreia aqui, para todos vocês, já disponibilizando ali as cores. Mas no clubinho, entra antes, tá, meus amores? A florzinha também, a aulinha amanhã, tá, meus amores? Agora, turminha abençoada. Vai no Insta da professora, deixa um comentário bem lindo e abençoado, e eu posso contar com vocês, mas por quê? Vamos lá na rede social ajudar a professora. Compartilha, curte, comenta aqui os vídeos da professora, porque isso ajuda muito aqui, tá, meus amores? Vamos lá. A Alexandra falou que haja coração, ó, para tudo, né, minha linda? 399. Já sei que eu vou ter que mostrar aqui o lançamento. De qualquer forma, independente dos números, eu ia mostrar com certeza, tá, meus amores? A Vani falou, linda, obrigada por compartilhar. Ah, Maria, Lúcia, meus cursos são todos inspirados nos seus. Não tem igual. Que bom, eu fico muito feliz, tá, minha linda? Essa semana, a professora recebeu até uma fotinha de um outro trabalho que estão fazendo, de um lançamento que está tendo aqui no canal, e viu que a amiga ficou ali, né, a aluna ficou preocupada. Ai, professora, você não lançou, só colocou no clubinho e já estão gravando. Meus amores, como eu sempre falo, né, e o que eu falo para mim, é o que eu divido com todos vocês, esse conhecimento abençoado, né? Nossas peças são feitas com amor, carinho, dedicação. Quanto tempo que nós colocamos aqui, empregamos em cada peça? Eu faço crochêzinho muito rápido, tá? Eu tenho uma, já devido trabalhar muitos anos nessa arte. Com o passar do tempo, vamos pegando prática, vamos ficando mais rápidas de trabalhar. Mas não deixa, meus amores, de ser trabalhoso. Muitas das vezes a professora deixa de ver uma televisão, pra quê? Pra fazer aqui a peça, pra montar a peça, pra trazer tudo em primeira mão para todos vocês. Então, às vezes, quando uma pessoa ou outra grava o mesmo tapetinho, com os mesmos detalhes, da mesma forma, isso é ruim, prejudica bastante. Mas é o que eu sempre falo, a amiga colocou ali, agora é o que eu penso. A coroa aqui da cabeça da professora Carla é uma, a coroa de cada aluna é outra. Então, Deus abençoa todos, Deus é maravilhoso. Então, eu faço meu trabalhinho aqui com amor, carinho e dedicação. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui, vocês gostam da forma que eu faço, que eu ensino e vão continuar aqui comigo. Às vezes eu fico tristinha, mas graças a Deus já passou, já fico feliz. Até brinquei com a amiga, minha linda, vamos lá pra estreia que o tapetinho vai ser um sucesso. E é dessa forma que eu penso, tá? Eu agradeço muito a preocupação, o carinho. Vocês me mandam um linkzinho lá, é professor, aqui, ó, tá igual. Meus amores, não tem problema. O importante é que vocês estão aqui comigo, tá? Eu antes ficava bem mais tristinha, mas agora, graças a Deus, eu não fico mais. Continuo fazendo aqui meu trabalho, como a amiga colocou ali. Eu gosto dos seus trabalhos porque tem riquezas de detalhes. E Deus abençoa, tá? E eu faço com o maior prazer para todos vocês. Bateu, 400... Ah, bateu, né? Aí sim! Agora vai parar tudo. Tapete fácil, Carla. E aí? Quem quer ver o tapetinho? Lembram que na live passada, meus amores, eu mostrei essa corzinha aqui, ó. Que é o lançamento, o tomzinho de verdinho abençoado. Mostrei em primeira mão. E eu vou mostrar aqui o nosso lançamento. Que em breve vai estar onde? No clubinho de membros. E depois, no aberto, para todos vocês, com muito amor e carinho. Meus amores... Não, dá pra mamãe pegar. Vamos lá, meus amores. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu entreguei tudo, não teve jeito, mas ficou assim, ó. Meus amores, eu estou encantada. A professora não vai ter mais tapetinho econômico? Não libera não, não libera não, meu filho. Espera um pouquinho, ó. Tapetinho fácil, rápido e muito econômico. Fiz o meu tapetinho aqui, ó, muito rapidinho. Tapetinho de três, quatro horas já fiz. Ai, professora, mas é tão rápido assim? Meus amores, é muito fácil. Até porque eu já tinha base. Mas ainda assim, eu fiz essa base numa nova versão, com essa corzinha nova aqui. Pra vocês verem, né? Eu falei, não, já vou mostrar aqui a corzinha nova que eu gosto de colocar aqui na prática, né, meus amores? Mostrar e colocar em prática. Tapetinho fácil, Carla. Coloca aí pra mamãe, meu filhote, que eu vou mostrar aqui. Ai, eu quero tapetinho econômico, professora. Tapetinho fácil pra mim poder vender muito, ganhar muito dinheiro, professora. Chegou. Olha, meus amores, que tapetinho lindo e como encaixou. Olha aqui, ó. Como eu sempre falo, ó. Faz até o quê? Coloca aí nos comentários pra mamãe, meu filhote. Faz até barulhinho, né, turminha? Deixa eu botar aqui, calma aí. Vou subir um pouquinho. A Maria Lúcia. Quero fazer todos. Ai, a professora também quer. A Eliane. Estou fazendo o tapetinho sereno. E é maravilhoso esse modelinho, né, amiga? Alegra. Boa noite, minha linda. Amém. Deus abençoe muito. Jana Siqueira. Linda esta flor. Tá falando ali da florzinha. Adriana Rosa. Linda a cor. Amei. Maria de Fátima faz todos os trabalhos. Clênia, apaixonada por esse tapetinho. Rose, tá passando muito rapidinho. Faça os seus trabalhos. Eu amo a Andréia. Obrigada, tá? Fernanda, lindíssimo. Seissa. Professora, não leu? Coloca o comentáriozinho novamente, tá? Porque sobe bem rapidinho. Ateliê, estou sem palavras. Eliane falou que faz até barulhinho. Gente, para tudo. A Suzy colocou para tudo. Fala aí pra mim quem gostou desse tapetinho. e fala, eu, professora, eu. Joine Freitas falou, que lindo. Falou igual a professora. Que lindo. Esse verde ficou maravilhoso. A Maria Lúcia Duarte. Miriane Félix. Uau! A Prancelene, Nota Mil. Que bom que vocês gostaram. A Cristina Carvalho. Raquel. 421 joinha. Eu não acredito. Faz até barulhinho. Meu Jesus, eu estou sem palavras. Aí, Vani. Tá super muito comentário. A Ateliê, a professora, não está dando conta, mas é bom. Quando isso acontece, eu fico feliz, meus amores. Coloca novamente o comentáriozinho. A Alegra falou perfeito. Aí, eu amei. A Maria Lúcia Duarte falou que amou. A Seissa, eu já quero fazer. Vou liberar em primeira mão essa aulinha. Aonde? Aonde? No clubinho de membros, ó. Você que não faz parte. Eu vou mostrar aqui todos os detalhes, tá? Mas eu vou mostrar mesmo. E bem de pertinho, ó. Meus amores. Olha que lindo. Olha a base aqui. Eu vou pegar aqui na base. É, levanta um pouquinho ela aqui. Olha essa base. Olha. Vou trocar de câmera. Tá. Troca de câmera. Eu vou ajeitar. Meus amores. Olha essa base. Como encaixou. Perfeitamente. Ficou maravilhoso esse tapetinho. Tapete fácil, Carla. Lançamento exclusivo aqui do nosso canal, ó. Por isso que eu gosto de trazer aqui na live para todos vocês. Ó, exclusividade, meus amores, do canal aqui, Carla Cristina. Olha que tapetinho lindo. Que base, professora. E como ficou diferente, ó. Olha o caimento dessa peça. Como eu sempre falo, né, ó. Faz até, ó. Os dois lados. Já vou colocar aqui, ó. Olha, meus amores. Não precisa o quê? Ficar o quê? Arrumando. Quem gostou desse tapetinho fácil, Carla, coloca aí para mim, por favor. Biquinho, muito rápido. Cristiane Trindade, ó. Para tudo, seja muito bem-vinda. Olha, vocês vão ter muito conteúdo, podem ter certeza. Que bom, eu fico muito feliz. A Erika Curvelo, boa noite, minha linda. Tudo bem? Zane Freitas falou que é linda e fácil. Amiga, ó. Tapetinho, vocês me pediram. Ai, professora, eu gosto de tapetinho mais fácil de fazer, que gasta pouco. Fácil, rápido e super econômico. Tapetinho fácil, Carla. Vai bombar. A Erika falou que é eu. A Vera, boa. A Cleina falou que é eu. Isanete. Maria Elizabeth. Luísa Balbina. Eliane. Andréia. Que bom que vocês gostaram, meus amores. Eu fico muito feliz. Ana Carolina. Obrigada pelo carinho, tá? Bem fácil de fazer. Olha, meus amores, aquele tapetinho fácil de fazer. Professora, eu quero fazer um por dia. É esse tapetinho aqui. Tapetinho fácil, Carla. Faz um por dia. Bem rapidinho de confeccionar. Vou colocar em gramas. Tudo certinho. Quer iniciar o meu, professora? Trabalhei com apenas duas cores. O que é que vocês vão fazer, ó? Já corre lá no canal da professora. Mas, ó, acelera porque tem conteúdo e conteúdo de milhões. Então, já inicia a base, ó. Base fácil, Carla. Tá nos tonzinhos, ó. Pega a base pra mamãe vermelha, meu filho, por favor. Isso. No canal já tá disponível a videoaula, tá? Que vocês estavam esperando. Eu fiz aqui no vermelho e no branquinho. Então, ó. São duas cores apenas. Aqui eu trabalhei no verdinho de lançamento. Eu usei aqui o natural. Barroco natural fio 6. Olha isso, meus amores. Que base linda. Então, ó. Se quiserem perguntar aqui sobre cores, já me perguntem. Já podem dar início, ó. Já tem essa base aqui disponível no aberto para todos vocês. Então, vou fazer uma perguntinha aqui. Perguntinha de prova. Quem vai parar tudo e confeccionar essa base aqui pra esperar esse tapetinho aqui? Responde aí pra professora, por favor. Eu vou subir um pouquinho. Ana Clara Leão. A senhora não acha. Fernanda, professora. Até me emocionei com tanta... Ah, Fernanda! Uma lindeza dessa, né, minha linda? Ana Clara, eu gosto de fazer esse trabalho porque além de rica em detalhes, a contagem dos pontos bate certinho. Isso, minha linda. Por isso que a professora falou aqui que eu faço ali com uma... Calma, atenção. Desmancho quantas vezes for necessário, tá? Eu desmancho mesmo. Suzy, esse verde é lindo. A Zane Freita, essa carreira depois da base, ficou um charme. Que bom, minha linda. Eu fico muito feliz, tá? Osira, eu já fiz tantos trabalhos. Tá passando rapidinho. Desce aqui pra mamãe, meu filho, porque mamãe não conseguiu ler. Vamos lá, o Zira ali. Eu já fiz vários trabalhos e perdi a conta. Eu ganho muitos elogios. E eu fico muito feliz com esse retorno, tá, minha linda? Faioli. Faioli, confecção, confecções, como tudo que você faz escolhendo. Obrigada, tá? Aí vem uma chuva de... Ai, que benção. Vocês gostaram mesmo? Ai, que amor. Ó, então, vamos fazer a base. Tá combinado, meu? Vamos acertar isso aqui, ó. Professora, eu já vou fazer aqui minha base. Faz a base, deixa um comentário lá, que eu vou dar coraçãozinho em todos. Professora, assisti a live. Você mostrou o tapetinho de lançamento. Eu não aguentei. Vim fazer a base, professora. Por quê? Quando a professora disponibilizar a aulinha, ó, a base já vai estar o quê? Prontinho. Eu já vou vim com a minha base assim, ó, turminha. Porque é da mesma forma, eu não alterei nada. Então, já inicia. Quer fazer esse tapetinho? Já dá início a essa base lindíssima, ó. Base fácil, Carla. Ó, olha que linda. Olha que detalhe lindo. Crochê tunisiano, ó. Amiga Naomi perguntou à professora, e eu respondi que sim, ó. Olha que lindo. Professora, já fez a migurumi? Eu nunca fiz em gravação. Eu já fiz alguns anos atrás, tá? Eu fiz, assim, eu fui numa loja, até vi uma bonequinha, melancia. Fiquei apaixonada nela. Aí, fiquei querendo pegar pra fazer, né? Mas aí, eu falei, meu Deus, eu tô com tantos projetos aqui em andamento, eu não ia conseguir. Mas eu ainda não gravei nenhuma aulinha, mas tenho vontade. Coloca ali nos comentários pra mamãe, meu filhote. Meus amores, se vocês quiserem me perguntar agora, agora, vamos tirar dúvida, tá? A Cirlei, que sorte a nossa ter você nas nossas vidas. Ah, minha linda, aí vai parar tudo, né, amiga? Aí, eu que vou ficar emocionada aqui, vou ficar, ó. Vocês agora me deixaram emocionada. Eu fico tão feliz por esse carinho, por esse retorno. Nossa, é uma superação, tá, meus amores? Estar aqui com todos vocês, pedindo um pouquinho do meu conhecimento, tá? Pra mim, era tão distante poder um dia estar aqui fazendo essa live. Muda aqui a câmera, meu filhote. Dividindo aqui um pouquinho do meu conhecimento, tá colocando aí a perguntinha. A professora já vai responder, tá? Eu fico muito feliz, tá? Não pensa que eu agradeço aqui. Ah, obrigada, obrigada. Não, meus amores, quando eu vejo um comentáriozinho ali, eu vejo que vocês colocam com muito amor. Eu fico muito feliz. Como eu falei, né? Até me emocionei, porque... É uma superação, tá fazendo aqui a live. Essa é a décima segunda, né, meu filhote? É. Então, pra mim, está aqui, 12 lives aqui no canal. Depois de tantos anos, né, meus amores? Então, eu fico muito feliz. Obrigada, Senhor. Eu terminei ali de gravar... De gravar, não. De fazer a estreia do Tapetinho de Milhões. A primeira parte. E quando terminou a live ali, eu agradeci o Senhor. Porque foi, assim, uma benção. Falei assim, muito obrigado, Senhor, por compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. E que todas as minhas alunas e meus alunos possam receber encomendas, tá? Porque eu sei que vocês fazem aqui a peça com algum propósito. E qual o propósito? Ajudar nosso esposo, ajudar nossos filhos, nossa família, né? Comprar coisas. Eu brinquei e vi que tem lá nos comentários. A professora tira print e a professora tira mesmo. Eu brinquei aqui com vocês. Vocês colocaram que também tira, né? Quando a gente vê uma coisa tão linda e às vezes a gente não pode comprar, tem que esperar um pouquinho. Não dá pra comprar tudo que vê. E a professora tira print, guarda a fotinha quando dá, a professora vai e compra. E vocês também fazem dessa forma. Eu gostei bastante, até fiquei brincando. Mas é dessa forma, né? Como eu falei, tudo é um degrauzinho que vamos subindo devagarinho. Tudo é no tempo do Senhor. E eu agradeço muito por vocês estarem aqui comigo, tá? De coração. Agora vamos ver mais comentáriozinhos aqui. Quando vai sair a segunda parte do Tapete de Milhões? Ah, amiga lembrou. Amiga lembrou. Hoje é quarta-feira, né? Isso. Eu tô pensando aqui em fazer a estreia. Tô pensando aqui. Vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acham. Eu quero ver bastante o Tapetinho de Milhões. Mas eu tô pensando em fazer a estreia sexta-feira, meu filhote. O que você acha? Sexta-feira às dezenove. Sexta-feira às dezenove. A professora vai fazer a grande estreia da segunda parte do Tapetinho de Milhões. Então já anota aí na agenda. Já tome nota, por favor. Grande estreia, segunda parte do Tapetinho de Milhões na sexta-feira. Que é dia nove. Vou botar no chat. Sexta é dia nove, né, meu filho? Falei bem certinho, tá? A Suzy falou que agora ficou emocionada. Eu também fiquei. Me contive aqui. Falei, não, eu não posso. Posso me emocionar tanto. Mas pra mim, assim, é motivo de muita alegria estar aqui, tá, meus amores? Falando do fundo do meu coração. Eu fico muito feliz, lisonjeada, tá? Até, ainda há pouco, foi essa palavra. Meu Deus, que eu tenha conteúdo, que eu tenha algo de melhor pra dividir com vocês. Porque muitas das vezes a gente se sente tão pequeno, né? E eu me sinto assim às vezes, pequena. E venha aqui, receba esse carinho, esse amor. Eu saio aqui da live, ó, com tanta alegria, com tanta vontade de produzir conteúdo. Porque eu sei que você, vou chegar aqui, vou receber esse amor, esse carinho. Então, você que está aqui na live da professora Carly, está passando por algum problema, eu não sei qual, tá? Às vezes problema financeiro, familiar, sentimental, são tantos os nossos problemas, né, meus amores? Se sinta abraçada, ó. E Deus possa abençoar todos vocês por estarem aqui comigo. E quarta-feira que vem, eu já vou esperar todos vocês, já estou convidando novamente pra quarta-feira, esse encontro marcada, que já coloque aí na agenda, todas as quarta-feiras, 19 horas, tá? Professor, eu estou fazendo uma videoaula, estou tendo dificuldades. Mas como eu faço? Meus amores, na quarta-feira, anota lá a sua dificuldade, traz pra mim que eu vou ajudar na medida do possível. Estou aqui pra somar. E o meu prazer é dividir um pouquinho do meu conhecimento e que vocês possam, né, fazer a peça, replicar, tá? Quando eu divido com vocês, é essa a minha intenção. Eu vou botar ali no chat de novo. Tá. Da Érica, desse que consegue ver. Luísa Balmina, eu tinha parado de fazer crochê, mas depois que te conheci, poxa, minha vida mudou. E que bom, amiga, eu fico muito feliz, tá? Que Deus abençoe cada vez mais todos vocês. E não vamos ficar tristinhos. Às vezes eu vejo que vocês colocam, professora, eu estou desanimada, professora, eu estou tristinho, eu estou tristinho, estou sem fio. Às vezes tem o material, mas não tem pra quem vender. Meus amores, ó, coloca Deus no coração. Tudo que nós fizermos, nós colocamos sempre primeiramente a Deus. Nossa, ela vai falar de Deus de novo. Meus amores, não seria a professora Carla Cristina se não falasse de Deus. Na minha vida, ele que é primeiro de tudo. Então, Deus está sempre. A Érica já chegou dando joinha. São três joinhas. Do esposo. Ai, que benção, é isso mesmo. Isso mesmo, ajuda bastante. A Jane, que bom, minha linda. Miriane. Professora, você se importa quando os alunos tinham ideia das suas postagens, dos seus canais? Algumas artesãs não permitem. Eu não fico triste. Deixa eu tentar aqui explicar de uma forma bem alegre, cruxê, né? Minha linda, eu não fico triste. Mas o que eu acho, assim... Eu não acho. Eu acho que todos os professores pensam dessa forma, né? Mas é aqui a forma que a professora pensa. Vou gravar aqui pra vocês. Liberei a aulinha. Vamos lá no tapetinho da vez, que é o tapetinho de milhões. Fiz esse tapetinho. A professora levou, em média, 20 dias, tá? Pra gravar as três partes. Mas nossa professora, 20 dias? 20 dias. Por quê? É um tapetinho que requer muita atenção, dedicação, tempo. Quando eu faço ali uma aula, que jura em torno ali de uma hora e 15, uma hora e 20, eu não gravei uma hora e 20. Eu fiquei horas, muitas das vezes, fazendo aquela peça. Seis horas pra tirar, pra extrair uma. Por quê? Eu vou fazendo em partes. Muitas das vezes, eu gravo 15 minutos. Assisto, acho que não ficou da forma que deveria. Desmancho meu tapetinho e faço de novo. E isso acontece diversas vezes. Três, quatro, cinco vezes, eu gravo o mesmo vídeo. Por quê? Eu quero entregar tudo com riquezas de detalhes. E se foi alguma coisa que não foi certinha, muitas das vezes, até o português. Alguma coisa eu deixo passar. Mas alguma coisa que eu não falei ali, da forma correta, né? Que às vezes, tô prestando muita atenção no crochê e esqueço de cuidar ali a forma de falar com todos vocês e tem que gravar novamente. Quando falo direitinho aí, no crochê, eu acho que deveria ter algo de diferente. Tem que refazer novamente. Então, o que que acontece? A professora colocou aqui o tapetinho de milhões. Todos os crochês, todos, são inspirações, meus amores. São pontos que já existem, né? Tem ponto alto, pontinho baixo. Ponto alto duplo, relevo triplo. Mas o que que acontece? Tapetinho fácil, Carla. Tapetinho de milhões. A professora gravou a aulinha. Passa três dias, você vê a mesma aula em outro canal. Aí, isso não é legal. Por quê? Porque foram horas, foram dias que a professora passou produzindo aquela peça. O que que acontece? Gostou do bico? Coloca no seu tapetinho. Gostou da base? Usa no seu tapetinho. Mas vamos dar o toque especial nosso, porque cada um tem o seu, né? Como eu falei, cada um, cada um aluno. Tem pessoas que trabalham muito com cores, tem pessoas que gostam de suplazinho, outros já gostam de joguinhos de banheiro. Meus amores, dá pra todo mundo ganhar. Mas a gente tem que o quê? Dar o nosso toque especial à peça, né? Aquela delicadeza que cada um de nós temos. Então, eu não vejo problema, tá? Em me inspirar. Pelo contrário, eu fico muito feliz, tá? E eu vejo que às vezes vocês colocam lá, professora, fiz usando aquela base. Eu vou lá e coloco aquele comentário abençoado. Isso. Me marcam aqui no YouTube, no arroba. Fiz o tapetinho. Professora, eu fiz o meu tapetinho. Coloquei o seu bico. Eu posso te marcar? Pode. Eu fico feliz. Eu fico, olha, eu fico imensamente feliz. É dessa forma. O que eu não acho correto, tá, meus amores? É a minha opinião. De fazer exatamente... Às vezes a peça da professora ainda nem teve um resultado, tá? Porque quando eu coloco aqui, eu peço a Deus que vocês façam, que vendam bastante. Mas muitas das vezes a peça nem conseguiu bombar e a outra pessoa já vai lá e grava. Então, eu não acho legal dessa forma. Coloque aí nos comentários se vocês concordam comigo, meus amores. A Thaline é muito bom. A Eliane... Eu tiro o princípio e faço depois. Gota do sprint, né, minha linda? A Zane Freitas. Gente, não sou professora, mas apenas assisto às aulas, viu? Maria de Fátima, linda demais. A Eliane falou, eba! A Ana Letícia, professora, vai ter aula do Tapetinho de Milhões, para quem não é membro. Minha linda, já liberei a primeira aulinha. Primeira aulinha já está disponível, minha linda. A Ana Pedrosa. Nós estou aqui. A Érica, com certeza. Concordo. A Maria Lúcia falou que concorda. Olha, que bom. Eu fico muito feliz, tá, de vocês entenderem, tá? Eu tentei, assim, resumir da melhor forma, tá? E eu fico muito feliz aqui por esse carinho. Faço a minha pecinha, com todo amor e carinho. Esse tapetinho aqui, é tapetinho fácil, Carla. Eu fiz a base. Demorei, assim, uns 10 dias. Por quê? Eu faço a base, coloco um pontinho. Não ficou legal? Desmancho, coloco outro. Eu girei em torno de uns 10 dias para montar esse tapetinho. Então, não é fácil, é tempo. Então, vamos lá, dá o nosso toque especial, a nossa peça. Mas, com certeza, eu fico feliz quando vocês vêm aqui. Segue a minha videoaula e replica, tá? Meus alunos queridos. Vamos lá, meus amores. Já fala para a mamãe aqui, meu filhote, quanto joinha nós temos. Vocês estão com alguma dúvida? A hora é agora. Pergunta para a professora. Professora, eu quero tirar essa dúvida. Lembrando que quem chegou agora na live aqui da professora, vou gravar um videozinho, vou liberar para todos vocês, dicas para vocês trabalharem o tapetinho de milhões. Azul, em tons de azul, verde e marrom. Bem certinho, vou deixar discriminado. E vou colocar também, meus amores, na primeira parte, eu não posso esquecer, em gramas o que eu utilizei de cada corzinha. Combinado? Coloca lá para a mamãe nos comentários. Vocês estão com mais alguma dúvida. Espero ter esclarecido todas as dúvidas, tá? Franciele, concordo. Maria Elizabeth, boa noite. Boa noite, minha linda. Deus abençoe. Zanetti, você é um presente de Deus. Obrigada, minha linda. A Elayne falou que concorda com o gênero, número e grau. É verdade. Tânia Maria, a Lupita, seja muito bem-vinda. Deus abençoe. A professora também se inspira em vários canais, em vários conteúdos, em várias fotinhas que ela recebe, tá? Estou sempre aqui, como eu sempre falo, é um aprendizado, estamos aqui sempre o quê? Para somar, né? Vejo um bico lindo, diferente. Já falou, opa, vou guardar e vou colocar naquele tapetinho que eu vou lançar. Nós nos inspiramos sim uns nos outros. Stephanie. Stephanie, mulher, cheguei agora. Cheguei ontem o teu canal. Já chegou chegando, né, Stephanie? Já chega chegando, minha linda. A Vera com a aulinha mesmo. Não entendi a perguntinha, Vera Lúcia. A Shirley falou, pé do vaso sai quando? Minha linda, eu estou gravando a aulinha, tá, Shirley? Vi que você falou lá que fez o tapetinho, já fez a capinha. Está só na espera do tapetinho de vaso, né? Logo, logo, a professora vai disponibilizar a aulinha para você aqui no Clubinho de Membros em primeira mão, tá? A Andrea falou que começou o tapetinho de milhões. A Luciana, boa noite, minha linda. Tudo bem? Deus abençoe todas vocês, tá? Falou que está ajudando muito no tratamento da filha. É, que bom, fico muito feliz. A Andrea começou o tapetinho de milhões. A Thailine, concordo. Miriane, Deus abençoe. Falou que a professora merece muito coraçãozinho. A Dani, boa noite, minha linda. A Angela Faustini, concordo. Já postei vários tapetes através das suas aulas. E falo que foram através das suas aulas. Assim, mais pessoas acabam vendo. Sim, minha linda. A Vera Lúcia, que tinha mandado. Vera Lúcia, que linha... Qual linha usou no tapetinho verde? Minha linda, alcança aqui para a mamãe, meu filho. A professora usou maxi, barroco maxi color fio 6 e barroco natural fio 6, tá? Ali, alcança ali o fiozinho para a mamãe. A Zane falou, professora Carla, você faz bolsa? A professora já fez sim, tá? Tem aqui a aulinha no canal, tá? Fiz apenas uma bolsa, mas eu já fiz sim, minha linda. E penso, realmente, em fazer mais bolsas, que eu sei que vocês gostam bastante, ó. O fiozinho, vou mostrar aqui, ó. Barroco maxi color fio 6, tá? Trabalhei com agulha 3,5. Já tenho disponível aqui no canal essa base lindíssima. Base fácil, Carla. Então, ó, quer fazer esse tapetinho aqui, ó, já faz lá a base, já segue bem certinho o passo a passo, que em breve a professora vai liberar aquela videoaula, assim, bem rapidinha. Tapetinho fácil, rápido e mega econômico. É esse aqui. Vou mostrar mais um pouquinho. Ó. Outra dica, meus amores, que é bem importante, ó. Faz com agulha 3,5. Mas o meu ponto é apertado, professora Carla. Ó, meus amores, substitui a nossa relíquia 3,5, minha queridinha, tem ciúme da minha agulha, pela número 4. Combinado? É só substituir, certo? E, ó, vou mostrar mais um pouquinho aqui o tapetinho, com riquezas de detalhes. Ó. Olha isso, meus amores. Ó, olha isso. Olha isso. Olha que lindo que ficou assim, que eu não tinha colocado ainda, olha. Aquele tapetinho, ó, que faz até barulhinha. Deixa eu colocar assim, ó. Olha isso, turminha. Que tapetinho lindo. Professora, é fácil? Nossa, é muito fácil de confeccionar. Deixa eu levantar agora, que aí fica mais fácil. Olha isso, turminha. Nossa, turminha, que tapetinho lindo, hein? Aí vai parar tudo. E esse verde? Nossa, eu tô apaixonada nesse verde. Vou fazer o joguinho, porque eu fiquei assim, ó, encantada. E aí, vocês gostaram desse modelinho? Fala pra professora. Bota ali no chat. Não, desculpa. Bota aqui. Deixa eu só beber um pouquinho de água, meu filhote. A Vera falou que tá te agradecendo, que você lembrou aqui pra mamãe. Merece, minha linda. Aleia, concordo plenamente. Imagino o quanto é difícil montar um tapete, fazer os tapetes ainda. Falam que é criação deles. Infelizmente, minha linda. Estou fazendo uma bolsa com flores viciadas da professora. Ai, que amor, hein? Eleni Ramalho. Depois me envia lá fotinha, minha linda. Miriane, Deus é maravilhoso. Com certeza, minha linda. A Dani, amor, lindíssimo. Para tudo pra esse tapetinho. A Zani falou que, amiga, você é top. Amei, você é top. Até eles, sem palavras. Olha, é esse retorno, meus amores, que eu espero aqui de todos vocês. Eu fico muito feliz. E já vou responder ali, ó. Ivani perguntou aqui. Professora, vai ter joguinho de banheiro? Meus amores, vai ter joguinho de banheiro. E é certo que vai ter. Edinalva, vou fazer pra mim. Que bom, minha linda. Depois marca a professora, tá? Adriana, a Anne, a Francilene. Dá pra fazer com barbante? Sim, minha linda. Vai ficar lindíssimo. Pode fazer. Fio 6, fio 8, tá? E aí? 458 joinha. Mais de 100 alunos aqui. Mais de 110. Agora 111 assistindo a professora. Que alegria que vocês estão aqui comigo. Eu fico muito feliz. Hoje, feriado, né, meus amores? Até falei assim, nossa, será que hoje vai ser bom? E foi maravilhoso. Como todas as lives, é sempre uma benção. E é um prazer estar aqui com todos vocês. Meus amores, vou terminando a live, tá? Muito feliz. Foi muito gratificante compartilhar aqui um pouquinho do meu conhecimento. Lembrando que logo, logo eu vou disponibilizar até amanhã. No caso, até amanhã não. Vou colocar no clubinho até amanhã. Mas amanhã já vou contar aqui com a presença. Já vou fazer o convite de todos vocês na grande estreia. Dicas de cor e tapetinho de milhões. O lançamento da segunda parte é na sexta-feira, às 19 horas. Combinado? Tem mais alguma perguntinha, meu filhote? Deixa um boa noite aí pra se despedir. Algum nome que não foi livre. A professora deixou de ver algum nomezinho. Fala aí, por favor. A Dânia falou que amou a novidade. Que bom, fico muito feliz, tá, meus amores? Elayne, coraçãozinho. Merece, não, homem? Deus abençoe, tá? Eu fico muito feliz por esse retorno, por esse carinho, tá? Esperar um pouquinho. A voz do Adriana Rosa, a voz do filho bonita. Pera Lúcia, boa noite, tá, minha linda? Bom descanso para todos vocês. Vai descansar, vai fazer um crochêzinho. Ali um nomezinho que a mamãe não consegue identificar. A Sandra entrou para o clube de membros, ó. Amiga, ó, parou tudo, amiga. Olha, hoje foi uma bênção. Foram quatro, meu filho? Nossa, vocês arrasaram, hein? Já quer terminar o tapetinho. Vocês são dessas, né? Vocês não querem deixar para ontem, né? Já quer terminar o tapetinho de milhões, né? Muito obrigada, tá? Eu já convido vocês aqui. Ai, professora, eu quero fazer logo o meu tapetinho. Então, vem, vem correndo. A professora está esperando aqui, ó. Daqui a pouco eu já vou colocar lá um bem-vindo para vocês que estão chegando agora. Eu fico muito feliz, tá, meus amores? A Fernanda, a Ivani. Ai, eu fico tão feliz. Ó, coraçãozinho para vocês, minha lindeza. Simone Luzia, boa noite, minha linda. Amém. A Thelma achou muito lindo. Que bom. Fico muito feliz. Boa noite, Lourdes. Tudo bem? Eu acredito que a professora tenha falado com todos. Só faltou um nomezinho ali. Acho que é Fran... Francisca? É, Francisca, boa noite, minha linda. Falou que já vai começar o tapetinho. Que benção. Tenho certeza que você vai gostar muito. A Isanete, foi ótimo o nosso encontro. Que bom. Vocês estão aí o quê? Fazendo crochêzinho. Daqui a pouco já vão para a cozinha, esquentar lá o papá. Ou vão fazer o papá. Ou vai sair um pouquinho. O que vocês vão fazer, meus amores? Olha, foi uma benção a nossa live, tá? Como eu sempre falo, para mim é motivo de muita alegria e satisfação, tá? Que Deus possa abençoar ricamente cada um de todos vocês que estão aqui, tá? Eu fico muito feliz. Quarta-feira já temos nosso encontro novamente. Eu vou esperar todos vocês aqui às 19 horas, combinado? E amanhã, turminha, não esqueçam, temos nossa estreia, tá? Dicas de cores. Tonzinho de marrom, verde e azul, combinado? Meus amores, encontro vocês na próxima quarta-feira, tá? Então, um beijo no coração de todos vocês e Deus abençoe.